A cavalinha é um extrato vegetal fonte de vitaminas, minerais, flavonoides, alcaloides e saponinas, sendo considerado um dos melhores diuréticos de origem vegetal. A cavalinha também possui propriedades adstringentes, anti-inflamatório e remineralizantes, auxiliando na melhora de problemas de circulação sanguínea. A cavalinha pode ajudar nos casos de doenças imunológicas inflamatórias ajudando a recuperação das células. Muitos estudos também apontam que o chá de cavalinha pode auxiliar no controle da glicose no sangue. Ajuda também na regeneração óssea e previne a osteoporose. Muitas pessoas já me fez essa pergunta, chá de cavalinha realmente emagrece? O que acontece? O chá de cavalinha pode ajudar na redução da retenção de líquidos e também ajuda a eliminar toxinas. Ou seja, o extrato em si, ele não promove a perda de gordura ou aceleração do metabolismo, mas possui os efeitos diuréticos e antioxidantes que influenciam positivamente em um processo de emagrecimento. Obrigado. Obrigado.